Teu José mal saiu do SBT, já tá, já contratado da Band, é, as coisas com ele foram rapidinhas, dá uma olhadinha. Olha só gente, após deixar o SBT, o Teu José assinou com a Band, o jornalista esportivo fechou o contrato com a TV Sucesso. Olha o nome da afiliada, afiliada da Band no estado de Goiás. Um beijo pros meus inscritos que moram em Goiás, tá chovendo aqui mas ignorem. Para apresentar o jogo aberto Goiás ao meio-dia, a estreia do apressador acontece dia 25 de março. Que bom né, saiu do SBT mas já tem emprego aí, garante. Foram rapidinhas, tipo essa rapidinha aqui que eu dei hoje né gente, com vocês. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, fechou? Big beijo, aproveita o seu fim de semana tá gente, que tá chegando aí, eu tô de olho, tá? Daqui a pouco eu tô de volta. Seja tarde.